Salve, salve, galera! Ganha uma câmera nova e a partir de hoje todos os vídeos vão ser filmados com ela. Mas vamos ao que interessa. Vocês devem ter acompanhado há alguns anos a instalação de tubulações de gás pelas ruas da cidade. Uma longa e complicada obra até. Mas você sabia que Santos já teve gás encanado uma vez? Sendo inclusive uma das primeiras cidades do Brasil a fornecer esse serviço aos habitantes? Agora, se já tinha, por que instalaram de novo? É o que eu vou te contar hoje porque eu vim de Santos. Solta a vinheta, Neita! Muitos que nasceram de 1980 para cá podem nunca ter ouvido falar. Mas Santos tinha um gasômetro, que é como era chamado o conjunto de cinco reservatórios com capacidade para 1.658 metros cúbicos de gás liquefeito de petróleo, que o povo chamava de zeppelin, e um tanque-balão de armazenamento. O gasômetro ficava no bairro da Vila Nova, mais precisamente no quarteirão entre a rua Marechal Pego Júnior e as avenidas Campos Salles e Conselheiro Neves, onde hoje tem um extra. Ele pertencia à extinta Seseg, que fazia parte do sistema normal de energia da cidade, fornecendo gás encanado para as residências de toda a cidade de Santos e também para São Vicente, através de uma usina que ficava no Valongo e era operada pela companhia CIT. Ele funcionou perfeitamente de 1870 até às três horas da manhã do dia 9 de janeiro de 1967, quando ele explodiu, lançando labaredas de 100 metros pelos ares, desintegrando os cinco reservatórios, danificando bastante o tanque-balão, destruindo dezenas de prédios nas redondezas. Em alguns bairros próximos, a explosão arrancou os telhados e portas das casas, derrubou as paredes e destruiu vidros das janelas das residências em até dois quilômetros de distância da ocorrência, chegando inclusive até a orla da praia. A fiação da rede de trólicos em volta do gasômetro foi danificada e os carros estacionados nas ruas bateram um contra o outro. Foi uma confusão só, cenário de guerra mesmo. A versão oficial diz que apesar da catástrofe, ninguém morreu, mas centenas de pessoas ficaram feridas durante a correria que foi para tentar fugir do pedaço. Quanto às causas da explosão, segundo a perícia técnica, foi constatado que as instalações do gasômetro de Santos estavam em péssimas condições de conservação, apresentando claros sinais de corrosão. Foi apontado pela perícia que o vaso de pressão número 5 estava corroído e não apresentava qualquer segurança. O risco era tão alto que a CCA iria ter ditá-lo nos próximos dias, segundo revelaram funcionários. Um fragmento do casco do vaso comprova as denúncias. Sua espessura não ia além de 6,3 milímetros, quando originalmente era de 15,8 milímetros. Outra falha de segurança foi a proximidade dos cabos de alta tensão, com 6 mil volts cada um, e passavam a poucos metros dos reservatórios de gás. Uma faísca perdida associada ao vazamento provocado pela falta de manutenção e a perda da espessura da chapa do postado teriam provocado a ignição necessária para causar a explosão. Bom, sem gás encanado, as pessoas começaram a comprar lamparinas, fervedores elétricos e os únicos que existem até hoje, os botijões de gás. No meio das dezenas de prédios destruídos e impactados pela explosão do gasômetro, estava uma das mais frequentadas, belas e tradicionais igrejas da cidade, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A construção do Santuário começou em 5 de novembro de 1897, contando com a presença de 300 pessoas, incluindo um padre jesuíta e membros da elite santista. O Santuário como era conhecido foi inaugurado em 25 de outubro de 1902, mas só em 1905 o bispo diocesano de São Paulo, Dom José de Camargo Barros, doou a igreja ao padre jesuíta Bartolomeu Tadei. Isso aconteceu porque Santos ainda não constituía uma diocese autônoma a essa época. Com as características arquitetônicas típicas da época, o Santuário era uma atração turística da cidade. Possuía telas e quadros a óleo famosos em suas paredes internas, pinturas de Benedito e Calixto, inscrições laqueadas em ouro e a bela imagem do Sagrado Coração de Jesus, esculpida em madeira e tamanho real, trazida de Paris pelo doutor Saladino Figueira de Aquiar, em 1888. O Santuário situava-se no número 306 da Rua da Constituição, na Vila Nova, em um terreno adquirido por 12 contos de réis, que devia ser uma boa grana na época, de Manuel Augusto Alfaia Rodrigues, fundador da Associação Comercial de Santos e filho do famoso comendador João Manuel Alfaia Rodrigues, que ajudou a senhora Mariana lá atrás com a construção do Santuário. Graças aos abalos estruturais causados pela explosão do gasômetro no final de 1967, o Corpo de Bombeiros emitiu um laudo solicitando a demolição do Santuário e de muitos outros edifícios, deixando seu terreno para ser incorporado ao antigo Colégio Santista. Os castiçais, quadros e antiguidades foram vendidos, assim como o órgão, os vitrais, os sinos e o mármore que revestia as paredes. E no final da década de 70, com o apoio do comendador Alfaia Rodrigues novamente, e a autorização da Diocese de Santos, o Santuário foi reconstruído na orla da Ponta da Praia, ao lado do Colégio Escolar de Carrosa, com linhas arrojadas e constituindo na época o maior vão livre em concreto da cidade, superando até mesmo o do Teatro Municipal. Ele teve sua inauguração oficial realizada em novembro de 1974, passando a funcionar inicialmente na parte inferior da construção, destinada ao Salão Paroquial e Departamento de Expediente Normal. E aí, curtiu essa história bombástica? Então dá um like aqui, que ajuda bastante a promover o vídeo, e comenta aí embaixo as sugestões de temas, o que está bom e o que a gente pode melhorar. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Por hoje é só, valeu! Tchau! 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 Tchau!